Oi, gente! Tudo bem? Eu sou a Jane, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vim aqui no meu estoque, peguei esse barbante, ó, pra confeccionar aí uma capa pra galão, tá? Galão de água. Ele tem 500 gramas. É... Não vou mostrar pra vocês nesse vídeo, porque tem duas peças ali que eu vou mostrar agora pra vocês. E esse vídeo aqui fica pra amanhã, tá? Então, eu vim aqui escolher. Esse aqui também tá pra mim fazer aí um joguinho, só que ainda não fiz, gente. Ainda nem levei ele pra perto de mim, porque eu preciso fazer umas pecinhas mais rápidas. É... Vou levar isso aqui, vou pausar o vídeo e vou mostrar pra vocês o que eu confeccionei com as minhas sobrinhas, tá? E... E uma aplicação que eu fiz, gente, no caminho de mesa. Na verdade, ficou bem legal aí o tamanho também pra pôr em cima do micro-ondas, balcão. Essas coisas assim, eu coloquei ali no meu forninho e ficou perfeito. Aí, eu vou mostrar pra vocês as aplicações que eu fiz, porque ele estava sem aplicação. E, gente, uma aplicação ali num trabalho dá toda a diferença. Faz muita diferença. Então, eu vou mostrar pra vocês, tá? Antes de mais nada, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe o vídeo. Olha aqui também, pra mim fazer um jogo de banheiro. Ai, gente, tô... Nem sei, viu? Quando que eu vou começar. Aqui o remedinho dos pernilongos, disfarça. Então, tá, gente. Vou levar vocês lá na mesa pra vocês verem o trabalho feito, tá? Vou deixar o link do novo canal aqui na descrição. E também vou deixar o meu Instagram. Me acompanha lá também, tá bom? Bom, gente, olha isso. Olha aqui as aplicaçõezinhas que eu fiz. Olha, eu ia fazer as florzinhas todas brancas. Só que tinha um pouquinho ainda da linha que sobrou, né, do barbante. Eu resolvi fazer essa florzinha aqui pra colocar também aqui pra não ficar só um pouquinho de flor no cone, de barbante no cone. E olha isso. Olha que charme, gente. Olha que lindeza que ficou. Isso valoriza totalmente aí a peça, né, dá um outro ar aí pra peça da gente, com certeza. Aí eu fiz desse lado e fiz do outro lado. Olha que lindo, gente. Olha só que coisa linda que ficou aí esse trabalho. E isso aqui, ó, dá pra você fazer um caminho de mesa, né, pra mesa de quatro cadeiras, ó. Levantei pra vocês verem melhor. E também dá pra você pôr no balcão, geladeira, armário. Muito lindo, né? É o vermelho com fio dourado. Maravilhoso, dos barbantes da FFA. Eu acabei de pegar, vocês viram que eu peguei o azul com prata, se eu não me engano. E esse aqui era vermelhinho, ó, com dourado. Olha que linda essa peça que ficou, gente. Bem trabalhada, né? Então, peça concluída. Tudo direitinho. Eu vou mostrar pra vocês o que eu consegui fazer com as sobras, gente. Fiz um tapetinho. Olha, esse tapete, essas sobras aqui, é aquele rosa chá. Olha, não tá focando, tá bem feio aqui. E não é essa cor. É aquele rosa chá com bordô. Gente, ficou muito lindo. Eu nem sei quanto que tá medindo esse tapetinho. Mas ficou muito lindinho, olha. Olha, que graça que ficou pra colocar no pé da cama, do lado da cama, né? Olha que lindo. Fiz esse bico aqui diferente. Vamos medir pra gente ver quanto que tá medindo? Eu vou deixar a foto dele, gente, porque tá muito feia essa cor aqui no celular. Não tá focando. Mas eu vou deixar a fotinha, ó. 69. Com certeza vai dar também 69 de largura, porque ele é redondinho. Deixa eu arrumar aqui. Então, gente, ó. A mesma coisa, tá vendo? Ó. Porque ele é redondo, então... Ele vai dar sempre aí, tanto de uma ponta quanto pra outra, a mesma medida. Olha que lindo que ficou. Eu usei o cru pra fazer aqui, essa base, um pouquinho, coitinho de sobra. Rosa chá. E vim com o bordô. Me falem aí o que vocês acharam. Deixem aí nos comentários, tá bom? E mais um aí que vai pra minha pronta entrega, né? Aí mais um tapetinho pronto. Tá bom, gente? Gente, então é isso. O vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã eu vou trazer aí a capa de galão. Pra vocês verem na cor azul marinho, tá? E eu espero que vocês gostem também. Fiquem por aqui, porque todo dia tem novidade no canal. Beijos e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, gente. Fiquem com Deus, gente.